Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal, só um minutinho que a gente já vai começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Pessoal, enquanto o YouTube vai avisando todo mundo ali, o pessoal vai entrando, queria saber de vocês aí, quem aí trabalha com WordPress? O que faz? Se é uma agência? Se só faz freela? Se é projeto próprio? Deixa nos comentários aí. Deixa eu conhecer um pouquinho mais. Vejo que muitos de vocês aqui acessam as lives constantemente. Queria conhecer mais um pouquinho o que vocês fazem, se é um projeto pessoal, se é um negócio próprio, se você é uma agência. Rinaldo Web Frila. Evandro tem uma agência. Legal. Balbino Borges. Estudando, estudante. Legal. Está no lugar certo, Balbino. Tem que ser esponja, cara. Qual é o ambiente médico que você está conseguindo vender esses sites aí? Dicas Pro. Cloudflare está com problema também? Não sei. E aí, Shelly, verifica se o Cloudflare está com algum problema para nós, fazendo favor? Show de bola. Good for life. Bom dia. Tudo bom? Legal, pessoal. Vendi um portal por R$ 2.000. Dicas Pro. Cloudflare está com problemas. Acabou de ser relatado aqui pela Shelly, nosso time especialista. Já acessei a área aqui, Cloudflare está com problemas. Pessoal, Cloudflare está com problemas. Shelly, isso está deixando todos os serviços inoperante? Como é que está? Todos os sites estão online. Serviços funcionando. Show de bola. Bom, pessoal. Tranquilo. Vamos lá. Vamos começar aí. Sejam todos... Somente o DNS. Bom dia. Tentou montar uma urgência. Show de bola. Não. Parece que o Cloudflare está com problema, mas... Mas está tudo funcionando. Tá bom? Não se preocupe não. Talvez daqui a algumas horas ou poucas horas isso se resolva. Tá bom? Tecnologia é isso, gente. Tecnologia, assim como qualquer coisa no universo, tem que afalhar um dado momento. Independente se a sua empresa é gigante ou é pequena. Tem que saber, conviver, ficar bem com isso. Ok? Não pirar. Tem um nome para isso, né? Acho que é resiliência. Vamos lá, pessoal. Bom dia para todo mundo mais uma vez. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Tá bom? Todas as quartas-feiras eu me reúno aqui com vocês para ajudar vocês nas dúvidas dos seus projetos, nos seus negócios, nos seus sites. Tá? Então, se você trabalha com WordPress, trabalha com e-commerce, com EAD, está pensando em utilizar o WordPress para algum nível de negócio aí dos seus projetos, talvez hoje eu possa te ajudar. Tá bom? É só você deixar a pergunta aqui no chat que eu vou responder, vou te assessorar aqui. Ok? Quem aí conhece alguma pessoa que está precisando de uma ajuda, compartilha, avisa lá. Olha, vai lá para a live da Escola Ninja WP. bem legal. Todo mundo gosta, tá? Então, então é isso. Tá bom? Quem tiver algum amigo aí que está precisando de alguma ajuda, só mandar o link para ele e aí vocês também ajudam nós aqui também. Tá bom? Bom, já se inscrevam quem está aqui pela primeira vez, que não se inscreveu aí no canal da Escola Ninja WP e deixe seu joinha para mostrar para o YouTube que a live está legal. Quem sabe o YouTube não chama mais gente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que funciona aqui? Para quem está pela primeira vez, é só você deixar a sua pergunta aqui que eu vou responder. Ok? Então, vamos lá com a primeira pergunta do Luiz Felipe, enquanto as outras perguntas não chegam. Ok? Bom dia, Flávio. Estou desenvolvendo um site, mas em uma determinada resolução ele quebra. Já tentei ajustar pelo tema e pelo Elementor, mais nada. Luiz Felipe, vai depender da resolução, tá bom? Se você está tentando otimizar o seu site para pelas ultrawide, sugiro que você tome um pouco de cuidado com isso. Eu vou explicar por quê. O Elementor, ele só te permite você fazer otimizações a níveis globais de resolução, ou seja, a resolução móvel dele é até 480 pixels, isso engloba 98% dos smartphones, tablets, se eu não me engano, 1280 pixels e desktop. Muita gente reclama que está tentando fazer o site por uma tela ultrawide, aquelas telas com 2000 encassetadas de resolução e etc. E eu sempre respondo o seguinte para as pessoas. Você não tem que otimizar o seu site pensando em você. Você tem que otimizar o seu site pensando na sua audiência, tá? O Analytics, o Google Analytics, ele diz qual é a resolução que a sua audiência navega. Então, vamos pensar assim. Você já sabe que o móvel é importante. Então, 480 pixels, que é o que o Elementor te dá, vai cobrir 98% de todos os celulares do mundo. 2% ali, talvez é um telefone da China, uma coisa muito específica, mas vai pegar todos os Androids, vai pegar todos os iPhones, isso é garantido. E a gente sabe que o acesso via celular é o acesso maior que tem. Ou seja, se você focar na otimização para celular, você já vai estar alcançando 60%, 70% da sua audiência. Os outros 30%, provavelmente 20% dos 30% restantes, devem estar trabalhando com a resolução de 1.200 e alguma coisa. 1.920, por aí vai, tá bom? Então, você tem que focar nisso. Algumas pessoas que eu já conversei estão fazendo otimização e resolução que ou somente aquela pessoa trabalha, ou somente a pessoa da empresa que ela tá trabalha. É o gestor, é o dono, alguém. Você não deve se preocupar com isso, tá? Mas você fala, Flávio, mas o dono da empresa, ele tá falando isso. Olha, você vai ter que conversar com ele e falar, cara, não faz o menor sentido isso que você tá pedindo, tá bom? Não faz o menor sentido por conta disso, 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 disso e disso. Agora, se você quiser que eu deixe isso bonito para agradar o seu ego, eu vou fazer o seguinte. Você pode instalar o Yellow Pencil, tá? E o Yellow Pencil vai te permitir configurar todas as resoluções possíveis e inimagináveis. Pixel a pixel, ok? E aí, cara, só que o Yellow Pencil é um plugin a mais que é completamente desnecessário, mas se você quiser trabalhar com ele, fica a seu critério. Eu, na sua pele, eu não mexeria com isso. Já mexi com muitos sites ao longo da minha vida, cara. Falo pra você que o Elementor, ele atende 96% de todas as resoluções que hoje nós temos. Não tem a menor necessidade de nenhuma resolução adicional. Essa é a minha opinião, tá bom? Henrique Rolim, existe alguma comunidade do JetEngine, seja nas redes sociais, WhatsApp, Telegram? Estou percebendo que no Brasil é bem fraca a comunidade. Henrique Rolim, cara, eu vou falar com você que eu desconheço, tá bom? Então, assim, comunidade que só fale de um determinado assunto, eu desconheço. Talvez no Facebook tenha alguma coisa lá, mas deve ser em inglês, tá? Então, assim, pra ser bem sincero, não saberei nem o que orientar, ok? É, obviamente, aqui na Escola Ninja WP, o povo conversa de tudo, né? Problemas todo dia lá no grupo, gente se ajudando e por aí vai. Mas não é focado somente em JetEngine, ok? Então, é isso. Flávio, você conhece algum plugin para lives? Pra quando entrar ao vivo, aparecer um vídeo na live no site. Quando acabar essa live, o vídeo some. Se eu não me engano, o YouTube, tá? Eu não cheguei a explorar nenhuma ferramenta do tipo, mas se eu não me engano, não tem como impedar o vídeo, tá? Do YouTube. Não tem como você gerar um e-frame dele, ok? Então, pra live, talvez não daria. Talvez você teria que utilizar alguma ferramenta de webstreamer pra colocar ali dentro pra live tocar, tá bom? Eu já tentei embedar a live no site da Escola Ninja WP e também não consegui, tá? Então, não saberia te orientar sobre a gestão das lives, tá? Gilberto Bilela. Bom dia, Flávio. Gostaria de saber se você sabe como fazer aqueles menus pop-up. Tá? Gilberto, se você estiver utilizando o Elementor, se você colocar no Google, assim, ó, menu modal Elementor, tem pelo menos uns três plugins gratuitos pra você fazer isso, ok? Menu pop-up Elementor, menu modal Elementor, já tem plugins pra isso. Eu já usei uns dois ou três projetos, um plugin gratuito pra fazer isso. Tá bom? Tá bom? Vinícius Palu, refazendo um projeto com acesso médio de 10 a 15 mil visitas no mês, o servidor suporta Apache e Jimings. Qual usar? Andinex. Com certeza. Apache, jamais, tá? Apache, você só vai usar se for o site que recebe cinco visitas no ano. E olha lá, tá bom? Apache e nem pensar, viu, gente? Faz um apelo aí, morte ao Apache. Você vai utilizar o Andinex, viu, Vinícius? Vanessa Nascimento, após a finalização do site, qual que é o próximo passo antes de entregar o cliente? Tem algum checklist? Vanessa, eu ainda não tenho um checklist de entrega, assim, pra disponibilizar pra vocês, tá? Mas eu posso providenciar um. Mas vamos lá. Eu vou falar alguns pontos extremamente importantes aqui que todo projeto precisa passar antes de ser entregue para o cliente. Tá bom? Primeiro ponto importante que você deve colocar no checklist de entrega para o cliente assinar é o termo de continuidade do projeto. O que que é esse termo de continuidade do projeto? Todo mundo aqui, que tá aqui nessa live, acredita que trabalha com o Ordem Press. Nós sabemos que o Ordem Press é uma ferramenta que precisa de uma manutenção constante. Atualizar plugin, atualizar tema, enfim, otimizações periódicas e por aí vai. O cliente, do outro lado, ele desconhece essa informação. Ele acha que ele vai receber o site dele e não vai em nada, vai precisar ser feito nunca mais. Então, esse termo de continuidade do projeto é um texto que você coloca o seu cliente com uma ciência de que é altamente recomendável, que ele está ciente, que o site vai precisar ser atualizado, tá bom? E que você se dispõe de atualizar diante de determinados honorários. Então, você coloca um textinho bonitinho lá, como assim, ó, Estou te entregando o seu site 100% atualizado, 100% otimizado, 100% isso. No entanto, o Ordem Press é uma plataforma que depende de atualizações e manutenções constantes. Em nosso contrato, vide que não está incluso tais manutenções e que caso você precise, os honorários para realizar determinadas manutenções fica em X reais, sendo opcional. Beleza, esse é o primeiro ponto. O cliente precisa receber o projeto dele tendo a ciência de que ele vai precisar de atualizar o projeto constantemente. Segundo ponto, você precisa de mostrar para o cliente que os backups estão sendo feitos de forma regular e que os backups estão sendo armazenados na nuvem, ok? Você precisa entregar o projeto para o cliente com os backups, tá bom? Segundo ponto, segurança. Você precisa entregar o projeto para o cliente com o mínimo de segurança possível, tá bom? Então, se for um projeto pequeno, se for um projeto pequeno, o que é um projeto pequeno, pessoal? Um projeto que recebe no máximo até 10 mil visitas no mês. Máximo 10 mil visitas no mês. Se for mais do que isso, a história muda, tá bom? Se o projeto receber no máximo até umas 10 mil visitas no mês, você pode utilizar ali um WordFence, um All-in-One Firewall, um BBQ, que é o Bad Block Queries, você pode usar um server, você pode usar qualquer plugin gratuito de segurança. A maioria deles atende muito bem pequenos sites. Se o seu cliente recebe mais do que 10 mil visitas no mês, você refez o site, fez o rebrand e por aí vai, nenhum desses plugins vai surtir efeito. Por mais que todos vocês acreditam que o cliente está seguro, pode não acontecer nada com ele? Pode. Mas saiba que um cliente, que um site que recebe mais do que 10 mil visitas no mês, esses plugins gratuitos, eles não suportam a quantidade de requisições que ele tem que lidar internamente. Tá bom? O que eu estou dizendo isso? Pensa comigo. Vamos analisar o caso do WordFence, que todo mundo usa. Acredito que 99% de quem está aqui nessa live agora deve usar o WordFence. Eu vou explicar para vocês, tecnicamente, o que acontece com o WordFence por trás. O WordFence, quando você instala ele, ele cria várias tabelas. Pessoal, o áudio está ruim? Estou vendo o pessoal reclamando aqui. O áudio está ruim para vocês aí? Vocês podem me dar um toque? O áudio está ruim ou está normal? Ah, gente, é por causa da sala aqui, então. Tá? Tá dando para entender bem? Ah, beleza. Então, vamos lá. Quando você instala o WordFence, ele vai criar algumas tabelas internamente no seu banco de dados. E para que ele cria essa tabela? Para armazenar todos os logs de acesso, de cada acesso que você recebe. E aí, quando ele faz um bloqueio, ele coloca esse log na tabela de bloqueio. E aí, ele utiliza aquilo para fazer verificações posteriores. Então, quando a segunda pessoa acessa o seu site, ele faz uma pré-verificação para ver se libera o acesso ao seu site. Esse procedimento de ficar verificando as coisas do tempo todo, ao longo prazo, isso vai deixar seu site mais lento. Por quê? Quanto mais histórico ele armazena no banco de dados, mais demorada é a consulta no banco de dados que ele vai gerar. Então, vou te dar um exemplo. Se o seu site recebe 30, 40, 50 mil visitas no mês, pode ter certeza que ele já acumulou ao longo de um, dois, três meses um volume de dados muito grande. E ele tem que ficar fazendo consultas no banco de dados para detectar se aquela requisição que está chegando é uma requisição ok ou é uma requisição maliciosa. E isso, ao longo prazo, vai deixar seu site mais lento. Por isso que eu falo, WordFence ou qualquer outro produto de segurança gratuito não vai te dar uma sustentabilidade de segurança a longo prazo. E aí vai chegar um dado momento que o seu site ele vai ter tanto acesso que ele não vai mais conseguir filtrar essas requisições. As consultas vão começar a entregar talvez informações erróneas ou não tão precisas. E aí, você está vulnerável. E aí é o que eu falo com as pessoas. Não é porque o Flávio, gente, fique claro aqui nessa live, vocês 40 que estão assistindo entendam a minha cabeça, pelo amor de Deus. Eu vejo que muita gente vai nos comentários no YouTube, eu fico muito chateado, sabe? Eu fico muito chateado porque as pessoas vão no comentário do YouTube ficar falando que o Flávio só indica coisa paga. Gente, primeira coisa, eu não tenho pé de dinheiro, tá bom? Fique claro isso. Segundo, eu só indico coisa paga quando é necessário. Eu só indico coisa paga porque vocês são profissionais. acredito que a maioria que está aqui são pessoas profissionais que estão querendo criar uma reputação profissional. Então, quando eu falo para a pessoa assim, ah, contrata o Malquer, que é um plugin de segurança para o WordPress, é o melhor que existe no mercado hoje, a pessoa vai olhar o preço e fala, nossa, mas o plugin é muito caro. Pessoal, entenda uma coisa, se você tem um projeto que recebe 100, 200, 300 mil visitas ou 50 mil visitas, de duas uma. Se você não está monetizando o seu projeto, tem um erro muito grave aí de regra de negócio, porque um projeto com 50, 100 mil visitas era para você estar monetizando e ganhando mais do que o suficiente para você pagar essa ferramenta. Agora, tem o outro lado, você não quer pagar a ferramenta porque você não quer pagar a ferramenta nenhuma. Então, se você não quer pagar a ferramenta nenhuma, me desculpe, talvez você está no lugar errado, porque aqui eu quero conversar com profissionais, entendeu? Então, não é porque o Flá só indica a ferramenta paga, o Flávio indica as melhores ferramentas, independente se ela é paga ou paga ou gratuita ou o que for, entendeu? Então, que fique claro isso, tá? Vai ter vez lá, Flávio, só, por favor, indica plugin gratuito, isso aqui não é um canal de brincadeira, eu não estou aqui brincando. Então, se tiver que indicar um plugin que custa 100 dólares, 200 dólares, o que for, e se o plugin for bom, eu vou fazer um vídeo dele, e se não tiver versão gratuita, eu falo, a gente não tem. Ah, Flávio, mas eu preciso muito dele, não tem problema. Tá bom? Então, pensa uma coisa, você é profissional, você merece o melhor, você merece ferramentas profissionais, você não está num parque de diversão, beleza? Então, vamos lá. Então, para quem tem projetos maiores, projetos que recebe 100, mil visitas, aí, tem que ter uma ferramenta de segurança robusta, e a melhor ferramenta que nós temos hoje no mercado, a melhor, o famoso sniper americano, é a ferramenta Malcare. Por que que eu falo da Malcare, por que que eu, eu, eu ganho alguma coisa com a Malcare, eu tenho afiliado na Malcare? Não, não tenho. A ferramenta custa caro? Não, não custa. 99 dólares anual não é caro pela que a ferramenta te entrega, tá bom? É a única ferramenta que nós temos no Brasil que te garante 100% de eficácia em casos de ataques no uso de pressa. Se você for hackeado, a ferramenta resolve o problema de malware em questão de um minuto. Ela garante isso. E eu já usei, eu tenho ela no meu projeto, eu já peguei sites de clientes que foram hackeados, e ela removeu o vírus em questão de um minuto. E não era um vírus só, eram mais de 30 mal antes que o site estava, ok? Então, eu assino embaixo pela ferramenta, tá bom? Obviamente, é uma ferramenta paga, tá? Se você não tem condição de comprar a ferramenta, tá tudo bem, você pode usar a ferramenta gratuita, tá? Ah, Flávio, mas eu tenho um projeto que recebe 250 mil visitas, mas eu não monetizo ele, eu não ganho nem um tostão furado com esse projeto, sinto muito. Você vai ter que tirar do seu bolso, tá bom? Essa é a dura realidade. Trata um jeito de monetizar seu projeto o quanto antes, tá? De alguma forma, patrocinar, parceria, mesmo que seja um projeto, uma ONG, qualquer coisa, as ONGs, elas sobrevivem de parcerias. Não é uma ONG, ela não cobra pelo serviço dela, ela não recebe pelo serviço dela, elas dependem de parcerias. Você acha mesmo que a ONG paga energia elétrica com o quê? Com doações de parceiros? Então, não existe essa do tipo meu projeto não é rentabilizado. Não é rentabilizado porque você não quer. Porque tem jeito. Com parceria, com qualquer coisa, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Evandro, depois eu vou querer saber como é que você embedou isso, tá bom? Bom dia, Flávio, preciso melhorar os filtros dos meus produtos na minha loja virtual. Alexandre, tem que ver o que você está chamando de melhorar filtros, tá bom? Melhorar em que sentido, ok? Diogo, Flávio, eu tenho um site que tem uns 40 gigas, vou precisar migrar ele para uma VPS, tem como adicionar um HD a mais ao servidor? É fácil fazer isso no Appaniel? Diogo, não, não é fácil fazer isso no Appaniel, tá bom? Cara, sugiro você, você vai pagar mais caro anexando um HD do que contratar uma VPS com 180 gigas de SSD. Vai por mim, faça as contas. Quando você contrata um HD com, você vai ver que cada 10 gigas de HD, Diogo, custa 5 dólares. Se você pegar lá, por exemplo, 100 gigas de HD, você vai ver que você vai pagar um valor X. Se você contratar a VPS já com aquela quantidade de HD padronizada, você vai ver que vai ficar muito mais barato. Ou seja, a não ser que você realmente queira, eu já fiz as contas, não compensa comprar HD externo, tá bom? Não compensa, é caro. Movies Free Streaming. Cara, tem algum conteúdo para indicar sobre como mostrar o conteúdo de uma API, por exemplo, a IMDB com títulos e sinopse de um jeito amigável com CSS? Não tem jeito, você teria que ter conhecimentos de consumo via API, tá bom? Você teria que trabalhar com APIs ali para fazer isso. Fácil, fácil, não tem jeito, tá bom? Teria que ser via programação mesmo. Gente, eu tô vendo que a live tem 56 pessoas assistindo, o conteúdo deve estar bem legal, vocês devem estar vindo xingar aqui, isso deve estar no mó e bop, né? Mas o número de likes ali ainda tá 20, então quem entrou aí agora, dá o joinha e chama os amigos aí. Durante a live tem muito momento treta, viu gente? Então, quem gosta de treta aí é comigo mesmo. dicas pro Flávio, WP Rocket ligado, regras de exclusão de páginas, LearnDash, e o e-commerce, mas quando as pessoas compravam um curso até mesmo os clientes antigos aparecem como não inscritos no tema, nos cursos Good Boss, tá? Vamos entender uma coisa, WP Rocket ligado, regras de exclusão de páginas, de LearnDash, e o e-commerce, mas quando as pessoas compravam, ou seja, compravam, é no sentido do ano passado, o curso ou até os clientes antigos aparecem como não inscritos. Dicas pro, não sei se você tem ali o Reds Cash ativo, tá bom? Dá uma olhadinha se ele tá ativo, geralmente pode ser ele, tá? Eu notei isso no meu projeto que tava dando isso também, eu tive que tirar o Reds Cash, ele dava esse gapzinho, tá? Assim, de cara, a única coisa que eu posso te dizer é isso, do Reds, se você tem ele ativo e desabilita, se você não tem ele ativo, a gente teria que olhar o seu projeto, abrir ele, fazer testes, pra descobrir quem que tá conflitando ali, tá bom? Eu sei que no nosso projeto nós usamos o Good Boss também, e nós resolvemos pelo menos esse problema com o Reds Cash, tá? tenta desabilitar o WP Rocket também, pra ver se resolve, tá? Porque aí a gente vai trabalhando na regra da anulação, beleza? Então, ô Diogo, cara, então você vai ter que contratar alguém de infra pra fazer esse plug pra você, tá bom? Porque quando você anexa o SSD, vai ter que migrar tudo pro outro pro outro cara lá, então, é um trabalhinho mais chato, não há pena, não tem como você contratar um HD, chegar lá e plugar ele não, você precisa de fazer a montagem dele via Linux, tudo via comando, fazer a montagem, anexar ele lá, colocar ele como primário, colocar o outro como slave, é um trampinho, viu, cara? É difícil, não é fácil não, tem que ser alguém que manje de Linux. A de Astra, qual a melhor forma de exportar? João Oliveira, bom dia, qual a melhor forma de exportar uma página inteira do site Elementor Free para disponibilizar ela para os afiliados dos meus produtos usarem em estrutura própria de venda deles? Você vai ter que exportar o template, você exporta o template, coloca pra fazer download e ensina eles a importar o template a de Astra, desse jeito, tá bom? Flávio fala um pouco mais sobre a APO do Cloudflare, como revender essa otimização. Pessoal, o seguinte, o APO do Cloudflare, ele é um serviço pago que custa 5 dólares por mês e o objetivo do APO é reduzir o TTFB, te entregando ali uma rede mais rápida. É o seguinte, o John, eu fiz um vídeo bem polêmico recentemente sobre a diferença do GTMetrix para o PageSpeed. Você só vai vender o APO para os clientes que precisarem de performance, tá? Para os clientes que precisarem. Você não vai sair vendendo o APO para uma pessoa que você acabou de fazer um site para ela e ela não tem nem tráfego nenhum, tá? Então, assim, quando você está nesse ponto de trabalhar performance e o cliente já está recebendo um tráfego interessante, ele está fazendo venda, ele está monetizando, a ferramenta se vende sozinha, ok? Não precisa esforço nenhum para vender o APO, não, ok? A única coisa que eu falo para os clientes é, olha, vamos fazer o seguinte, hoje você fatura mil reais por mês, vamos instalar o APO e vamos medir quanto que vai ser o seu faturamento nos próximos 30 dias com essa ferramenta? Se o seu faturamento aumentar, você toma a decisão de continuar ou remover, porque você paga por mês, ou seja, você vai pagar 30 reais ali, se aumentar seu faturamento ele vai querer continuar, se diminuir ele vai querer tirar, então assim, é esse ponto, tá? Eu utilizo o APO no meu projeto, eu utilizo o CDN do WP Rocket, é, porque eu quero ter uma boa impressão sempre, tá? Eu já quero que as pessoas acessem o meu projeto e eu não quero que elas reclamem em momento nenhum que o projeto está lento, em momento nenhum, e eu quero ter consistência, eu não quero depender de um plugin ou de uma ferramenta e que hora fique lento, hora fique rápido, hora fique lento, hora fique rápido, não, eu quero ter performance sempre, então, no meu projeto nós temos o APO, nós temos o CDN do WP Rocket, nós temos o próprio WP Rocket, nós temos o ImageFi, isso tudo não é gasto, é investimento, eu sei que eu estou investindo nessas ferramentas e eu sei que a médio e a longo prazo, todo esse investimento vai retornar para mim, isso eu tenho certeza. Beleza? Passar um site de um servidor local para o Umblay, por exemplo, você pode utilizar o All in One Migration, tá bom? O All in One Migration, você consegue fazer isso tranquilo, beleza? o melhor ponto de migração que tem. Marcelo Nunes tem um pouco de economia, mas dá para entender, claro, com certeza, Marcelo, eu não estou falando para você saírem comprando tudo que é pago pela frente, não, tem que fazer análise, tem que chegar junto com a equipe e falar, peraí, vale a pena, não vale, é o momento de investir, não é realmente, a ferramenta é ultra necessária ou é só porque eu quero ou só porque o Flávio falou que é boa, entendeu? Gente, não é para vocês saírem comprando ferramenta porque o Flávio falou que é bom, não, que vocês dependem disso, vocês não dependem de nenhuma ferramenta, vocês não dependem de nenhuma, agora, na hora que vocês precisarem de uma ferramenta, aí vocês podem talvez pensar, olha, o Flávio indicou essa ferramenta, se ele indicou significa que ele já testou, ele já testou nele, já testou nos projetos dele, já validou, agora, é você que vai determinar, peraí, tem verba para comprar? Opa, não tem verba para comprar, então nós vamos ficar com a gratuita até a verba entrar, e por aí vai. Beleza, está dando para entender, se puder disponibilizar, eu agradeço, sou iniciante, sei criar os sites, mas ainda me sinto insegura para pegar clientes pelo fato de não saber como entregar, então você podia entrar na escola Ninja WP para você não ter essa insegurança, Vanessa, se você já está, você podia participar mais das lives de quinta-feira, quinta-feira nós temos mentoria, eu acho que a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu evangelizar até o Andrei a migrar um site gigante, não sei se o Andrei está aqui, não sei se ele migrou o site, estou recolhido para saber, vou desbolear com ele, os afiliados ganharão comissão pelos leads qualificados, não entendi, mas tudo bem, João Oliveira, Flávio, você conhece algum plugin que o usuário consiga exportar todos os dados que foram coletados no cadastro do site? Depende do que você está chamando de exportar, tá bom? Se você está querendo exportar os usuários cadastrados no WordPress, tem um plugin que se chama WP Export, é o que faz isso, agora se tiver dentro de alguma base de dados ali do WordPress é outra história, aí tem que ver, você pode utilizar o All-in-One Export que aí exporta post, tá bom? Post, Post Type é o caminho, o WP All Export é para exportar o usuário, agora o WP All, aí não tem o User, tá? WP User Export é para o usuário, o WP All Export é para posts, tenho clientes que recebem 2 milhões de acessos por mês e não usam plugin de segurança, WordOps puro com fire e backups, show de bola, show de bola, você tem um santo muito forte, viu, levanto, ou você manja muito, mas é isso aí, cara, mas é isso aí, eu já abandonei o WordOps há algum tempo, me deixou muito frustrado, mas conheço gente que usa o WordOps, Vinícius Palou, usar backup do servidor ou usar plugin, se for qual plugin, Vinícius, depende do tamanho do seu site, se você tem um site assim como o Evandro que recebe 2 milhões de visitas, o melhor caminho é se fazer um backup diretamente no servidor, porque esses backups que são feitos diretamente no servidor, eles são backups via linha de comando, eles não sobrecarregam tanto o servidor quanto o plugin, agora, se for um site pequeno, até mesmo médio, tá, você pode utilizar o Updraft Plus, ok? Agora, se for ali, por exemplo, igual o Evandro colocou um site com 2 milhões de acessos, nenhum plugin vai conseguir te entregar uma boa qualidade de backup, cara, você vai dormir com peso na consciência, tá bom? Eu já peguei, eu já peguei clientes que o Updraft Plus, por exemplo, ele tava lá todo bonitinho, que o backup finalizou, mas quando tentava restaurar o backup, ele dava erro fatal, ele fala que tinha algum arquivo corrompido que ele não conseguia detectar, e foi foda pra conseguir recuperar, viu? Ele termina o backup, guarda tudo bonitinho, mas quando você vai restaurar, ele dá erro. E como você não vai ter que ficar testando, se você não consegue testar, então é mais complicado. Everton, entrei na live agora, Everton, não sei, tá? Meu nome é Flávio, não sei se você tá falando comigo, tá? Everton, entrei na live agora, e na sua opinião, qual o melhor tema para e-commerce? Tá? William, eu utilizo o Dimart, cara, eu gosto muito dele, tá? O Diogo ficou até de testar um tema aí que a galera tava falando que era o tema mais rápido do universo, depois se você tiver testado, e o Diogo, coloca sua opinião pra nós aí, tá bom? Daquele tema que você me mandou mensagem. Ismael Xavier, a curva de conversão de vento de uma loja virtual ainda continua entre 0,8% e 1%, parece que está mais difícil. Não entendi só a dúvida, Ismael, ou você vai continuar ela depois? Não entendi. Não fica legal criar muitas subcategorias e queria melhorar a navegabilidade do cliente usando filtros de produtos. Eu vejo muitos projetos como magento. Claro, sim, sim, se você criar um milhão de subcategorias ali, você vai chegar ao nível do seu projeto, você vai se perder, tá? Tem um plugin que se chama UF, não sei se você já usou. Vou pegar o nome dele aqui, ele é mais difícil de falar mesmo. Esse aqui é um dos melhores plugins para fazer filtro no e-commerce, acabei de colocar aí, tá bom? Pode deixar, vou tentar corrigir o problema do eco posteriormente, tá bom, pessoal? Agora não vai ter como. Deixa eu tentar abrir a janela aqui para ver se melhora. só um minutinho, janela aqui. Vamos ver se o eco some um pouquinho aí, gente. Depois você me fala se o eco sumiu. Melhorou o áudio, o eco sumiu, continua a mesma coisa. Flávio, o Redis e o Mencaste no Apeno trabalham juntos? Eles são similares, tá bom? Você pode deixar só o Redis ativo, ok? Deixa só o Redis. Gleison, depois, Gielson, depois você fala se o eco sumiu. Olindo Peixoto, bom dia, tenho como a busca da loja virtual e localiza o nome do produto e a quantidade, mas não mostra a página. Não entendi, o Ismael, como assim, ele não mostra a página? Porque se ele buscou, você tem que clicar no produto e ele tem que direcionar para lá. Quando você busca ali, teria que redirecionar. Então, assim, não ficou muito claro para mim. se puder mandar o link do seu site aí, talvez eu possa testar aqui rapidinho para ver. Flávio, sobre o problema do WP Rocket, desativar, ele resolve o problema. O Redis está pausado no Apanel, só está ligado o Mancache. Desativa o Mancache, então, tá? Se é o WP Rocket ou Dicas Pro. Agora, a missão é encontrar no WP Rocket qual é a opção que está gerando esse gap dele, ok? o que que ele está fazendo para... Talvez tem algum script do próprio Boot Boss, algum JavaScript que realiza essa ação que está fazendo com que ele quebre. Aí teria que descobrir qual é o script do Boot Boss para remover ele da parte do cache. que aí não é nem a página, já é um JavaScript interno que não deve estar sendo executado. nesse site que te falei de 40 gigas vale a pena usar o Media Cloud? Aí é aquela, tenho que migrar sem deixar o site cair. Diogo, cara, não sei se vai valer a pena você usar o Media Cloud não. Tá? Você vai ter um custo maior. Depois você... Faz as contas aí... Faz as contas aí, Diogo, de quanto ficaria você migrando para o Media Cloud, de quanto ficaria você colocando um HD, quanto ficaria você fazendo upgrade do servidor. Faz as contas aí e depois você me manda lá no WhatsApp. Fernando Silva, Flávio, alguma forma de mascarar o WP para o cliente não receber, perceber que é WP, mudar a sigla? O Raid My WP ou Raid WP. São os dois prunguinhos que você pode chegar em alguma configuração semelhante a essa. Tá bom? Marcelo Nunes, Flávio, WP Rocket, Yoast SEO, ambos são pagos. Você indica esses plugins? Olha, Yoast SEO e WP Rocket são excelentes ferramentas. Se você tem o Yoast SEO Pro, é uma ferramenta muito boa. Obviamente, se você for ter que renovar o Marcelo, sugiro você conhecer a versão, talvez num outro projeto, do Rank Match. Eu acho legal o Rank Match porque ele tem já toda aquela questão de análise, de palavra-chave, ele te dá alguns insights ali, ele tem ferramentas que te mostram o tráfego que você está recebendo, te dá algumas ideias do que você poderia melhorar, te mostra como é que está o SEO das suas páginas. Então, é uma ferramentinha bem diferenciada, tá bom? Indicação de plugin para criar links do meu programa de afiliados. Tenho vídeo-aulas e cada afiliado ganha comissão se colocarem seus sites, suas redes sociais para outros comprarem. se eu não me engano, se eu estiver entendendo certo, você precisa do plugin chamado Affiliate WP. Dá uma olhadinha se ele atende você. Affiliate WP, tá bom? uma pergunta meio diferente, você acha que vale a pena criar uma agência de criação de sites? Heitor Ferraz de Wordpress, no caso, meu amigo, se vale a pena ou não, quem vai decidir isso vai ser você, tá bom? Vamos lá. Criar uma agência de criação de sites, tá? Quando você está falando criar uma agência, você está falando o seguinte, eu vou criar um cenário onde eu vou oferecer um leque de serviços. Você está se posicionando como agência, tá? E uma agência é uma empresa que tem outros funcionários. Se você não tem mais de um funcionário, você é uma urgência, tá? A grande questão de você ser uma agência, uma urgência, é quantos projetos você consegue absorver. Porque quando você se posiciona como uma agência, você está concorrendo com outras agências. Então, se uma agência te cobra mil e a outra te cobra dois mil e você está cobrando cinco mil, você tem uma discrepância. E quando você é uma agência e é, na verdade, é você sozinho, você talvez não vai conseguir atender dez clientes. Ou seja, por que eu estou te falando isso? Talvez o lucro, o lucro que você vai ter no final do mês não vai justificar o esforço. Ok? Então, se você está começando hoje sozinho, sugiro você não seguir o caminho de uma agência. Sugiro você seguir o caminho de um influenciador digital. Você se especializar em um determinado foco, que é o caso Wordpress, você se especializa, sei lá, no elemento, especializa em performance, especializa em conversão, ok? Para Wordpress e você vira um especialista em Wordpress. E aí, o que acontece? Os projetos que você vai assumir, obviamente, você tem condição de cobrar um ticket mais alto do que uma agência. Porque a pessoa, ela está deixando de contratar um generalista para contratar um especialista. E, obviamente, um especialista, ele é mais caro que um generalista. porque aquela empresa que te contratou, ela já tentou resolver o problema com o generalista. E o generalista não conseguiu. Então, talvez ela pagou mil reais para o generalista. O generalista não conseguiu. E aí, ela vai até você. E aí, você fala, opa, comigo é três mil, mas eu vou resolver seu problema. Custe o que custar. E aí, ela fala, peraí, se aquele cara eu paguei mil reais para ele, esse aqui está me cobrando três mil, e ele é um especialista, então quer dizer, tudo bem, perdi mil reais ali, mas eu vou resolver meu problema. Então, quando você se posiciona como um influenciador, um especialista naquele ponto, as pessoas que vão te procurar, as pessoas, elas vão topar pagar o valor que você está cobrando. E aí, não é uma questão de você absorver dez, vinte, trinta clientes. É uma questão de que os clientes que você vai absorver vai pagar mais e melhor do que se você fosse uma agência. Qual que é o ponto da agência? A agência, ela só é lucrativa mesmo se ela consegue absorver dois, três, quatro, cinco projetos no mês. e sendo que cada projeto tem um ticket médio de cinco a dez mil, então ela teria um faturamento de cem mil reais no ticket médio de cinco a dez mil, se ela pegar dez projetos no mês. Só que ela tem equipe para fazer isso, ela tem um time, ela pode pegar cinco projetos bacanas, ela tem tempo para fazer reunião com o cliente, ela tem uma série de coisas. Agora, quando você é uma urgência, talvez você vai conseguir absorver três projetos. sabe o que esses três projetos vão custar para você, Heitor? Eles não vão custar para você trinta dias, talvez eles vão custar para você seis meses, porque a gente sabe que um projeto é raro das vezes dele acabar por trinta dias, de fato acabou mesmo, o cliente não vai te pedir mais nada, talvez ele vai ficar para um mês e meio, dois meses, você vai ter que dar suporte para aquele cliente, você vai ter que conversar com ele, fazer reunião, pós-venda, suporte, etc. e o cliente não vai mais pagar por isso, então se você cobrou dois mil, três mil reais para fazer um projeto, nós estamos falando que em três meses, se você pegar três projetos, são nove mil, vou colocar dez mil reais, dez mil reais em três meses, tá bom? São três mil reais por mês, a grande questão é, será que esses três mil reais por mês pagam as suas contas, faz você, justifica você acordar todo dia às nove horas e dar o melhor de si, para no final do mês sabendo que você vai ganhar três mil reais? Então, quando você se posiciona como um influenciador digital, não um influenciador só para criar conteúdo, porque quando a gente fala de influenciador digital, é para você criar autoridade, tá bom? Esse é o nome da vez, viu gente? Você vai se posicionar, você vai ter cliente que vão te procurar, não para fazer um site, mas para resolver um problema que aquela outra galera que são os generalistas não resolveram, tá bom? Essa é a minha visão se você está começando agora. E aí eu te falo, Flávio, vamos especializar em quê? Tá? Você pode começar se especializando em Elementor, em Performance, em Segurança, tem muita gente que procura profissionais para remover vírus, para otimizar a performance do WordPress, para melhorar a conversão, para arrumar problemas que só Jesus sabe como é que o problema foi aparecer. E aí eu falo, é um caminho, Heitor, é um caminho complicado. Por que é um caminho complicado? Porque você tem que estar disposto a errar todo dia. Você tem que estar disposto a aprender, você precisa ter uma esponja, só que é uma esponja diferente, é uma esponja de problemas. Você precisa atrair os problemas, porque onde tem problema, tem solução. Onde tem solução, tem um mercado precisando daquela solução. Entendeu? Então, eu vou te falar assim um pouquinho. Muitas vezes, as pessoas contratam a Escola Ninja WP para alguma consultoria, ou para algum serviço, ou para alguma mentoria, porque eles sabem que aqui nós somos um caminhão de problemas. Nós já passamos por problemas inimagináveis. E nós estudamos, estudamos, aprendemos e solucionamos o problema. Então, a pessoa, quando contrata uma consultoria, contrata a gente, ela, na verdade, fala assim, meu, eu vou contratar um generalista, esse cara vai investigar meu problema, talvez ele vai ficar ali 15 dias, matutando, 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 ele vai chegar a lugar nenhum. Eu vou contratar a Escola Ninja WP, vou pagar um pouco mais caro, mas em questão de 30, 40 minutos eu resolvo meu problema. Eu só quero resolver meu problema. Independente de como ele for, independente se o Flávio apertar um botão. Sabe aquela história de você cobrar mil reais para apertar um parafuso? Exatamente isso. não é porque você está cobrando mil reais para apertar um parafuso, você está cobrando um real para apertar o parafuso, mas você está cobrando 999 reais para você descobrir qual parafuso você precisou de apertar. e um especialista ele é isso. Você está contratando ele para contratar o know-how e ele tem que saber qual parafuso que ele vai apertar e vai resolver o problema daquele zoom real. Entendeu? Essa é a pegada. Aqui a plataforma é LMS Tutor, não estou conseguindo trocar o professor depois de já ter cadastrado as aulas. Teria que olhar para você, New Life, se você está inscrito lá na Escola Ninja WP, abre um ticket para nós, porque eu não me recordo bem agora se tem como trocar pelo front-end, mas se não tem como, se não tiver como trocar pelo front-end dá para trocar pelo back-end. Ok? Jefferson, eu vou falar a verdade com você, cara, tem um negócio que chama vergonha na cara, estou brincando, tem um tapete aqui só que ele está fechado, mas eu vou forrar o tapete hoje. É um tapetão aqui, mas eu vou forrar ele hoje, tá bom? Realmente, a sala aqui, na verdade, aqui é um co-working, tá? Onde que a gente está? Aqui é um co-working, de fato, a sala não tem nada, mas pode deixar que a gente vai resolver, preocupa não. Bom dia, jogador. Bom, eu não jogo nada, mas tudo bem. antes, a cada 120 acessos convertia um em médio, mas tem cliente que está tendo mais visitas e menos conversão. É normal? Isso é um problema? Olha, Ismael, se você está detectando que as conversões baixaram, você precisa de entender com esses clientes o que está acontecendo. Então, são pequenos ajustes que você vai ter que olhar. Vamos lá. Primeira coisa, como que está a experiência no celular? Está boa? Esse é o primeiro ponto. Se a experiência está boa, Flávio, a experiência no celular está ótima. Como é que está a performance? Quando eu digo a performance, é você pegar o site e navegar no celular com 4G. Porque talvez a evasão está vindo na lentidão. Ok? Esse é um outro ponto. O terceiro ponto é você tentar entender, talvez você pode utilizar o plugin de gravação de tela para você fazer a jornada do consumidor. Tem várias ferramentas gratuitas na internet que você instala no seu site e ela grava a tela do usuário navegando. Então, você vai ver o que o usuário do outro lado está vendo. Tá bom? Não se preocupe, você não vai ver senha dele, você não vai ver login de nada, você não vai ver as coisas pessoais dele não. Tá bom? Você vai ver navegando no seu site. E isso vai te dar vários insights para resolver o seu problema de conversão. eu colocaria a ferramenta para gravar a tela e assistiria os vídeos para tentar entender. Tá bom? Quais plugins você usa para otimização de velocidade? Eu utilizo o WP Rocket e uma hospedagem e uma hospedagem em VPS com Lightspeed. É o que eu uso. Obviamente, eu utilizo o Imageify, que é para imagens. Ok? E só. E aí, é você configurar a ferramenta mesmo ali do WP Rocket. Tá bom? Estou precisando de um plugin para parcelamento na página de produtos. Teria algum? Tem um plugin gratuito para isso, tá bom? Se você te está no Google assim, parcela o commerce, você vai ter um plugin que faz isso. No entanto, você tem que tomar um cuidado que a maioria desses plugins de parcela, eles não estão integrados com o gueto de pagamento. Então, você tem que ver se lá no plugin de parcela ele permite você colocar qual que é a taxa de juros, porque senão o parcelamento vai ficar errado. Fernando Silva, o que eu acho do agente? Eu acho ele feio. Eu já usei muito o agente no passado. Antes de utilizar Easy Engine, antes de utilizar WordOps, já utilizei o agente. Acho ele bem feio. A acessibilidade dele é horrível. Bom dia, mestre. Alguma forma de gerar um subdomínio depois que o pagamento for aprovado? Não, só com multisite. Aí tem um plugin que eu não lembro o nome agora que faz isso. Tá bom? Só com multisite. Construindo sites, Flávio, você conhece um plugin para comprar moedas fictícias dentro do e-commerce? Você vai utilizar o WP Wallet. Tá bom? WP Wallet. Dá uma olhadinha no WP Wallet que eu tenho quase certeza que ele tem essa opção de comprar moedas e guardar na carteira. Ok? Jessica Alves, amo WordPress. É isso aí. Muller, Otavo, tem como criar uma página para filtrar dados de entrada do plugin Formidables? Olha, Muller, eu nunca usei esse plugin Formidable, tá bom? eu vou ficar te devendo. Eu não saberia te dizer, eu poderia te dar uma informação completamente errada aqui, tá? Flávio, tem um aplicativo com C++, preciso de um app web, qual este C++ acessaria para validar as licenças, usa um WP para licenciar isso e cria um web service do zero em PHP? Julio Gonçalves, você pode utilizar a própria estrutura de APIs do WordPress para fazer isso, tá bom? Dá uma olhadinha em duas funções, já que você é programador, WP Remote Post e WP Remote Get. Dá uma olhadinha nessas duas funções do WordPress que elas podem te ajudar, ok? Bom dia, estou com dúvidas no vídeo me cadastrei usuário fácil pelo JetEngine e segui o passo a passo. Na hora que vou submeter o cadastro fica aparecendo que a página não está funcionando. Provavelmente, Fabrício, você, na hora que cadastrou lá o seu formulário no Jet, você marcou uma opção que é a opção de ID, que é uma opção de ID, que quando você submete, na verdade, ele está deletando a página, tá bom? Não sei se você está fazendo isso pelo nosso curso ou se você está fazendo isso por algum vídeo no canal no YouTube, mas você tem que rever seu formulário, a primeira opção lá na hora de você estar fazendo o form do JetEngine é uma opção do corrente D, você tem que desativar essa opção porque senão toda hora que você submeter o usuário, ele na verdade vai submeter e vai deletar a página e vai subir o formulário, tá bom? Se você está fazendo isso pela nossa aula do curso de JetEngine, abre um ticket para nós que a gente resolve isso para vocês, Vinícius Paulo, andei vendo os vídeos onde sites são comparados, Enginex, Open Lightspeed, geralmente o Enginex desempenha melhor, você pode comparar, depende de quando essa análise foi feita e depende de qual é o volume de dados que foi testado, quando você testa o volume de dados pequenos comparando o Enginex e o Open Lightspeed, você vai notar que eles são muito parecidos, o Enginex sobressai um pouco, porém, quando você começa a testar grandes volumes de dados, você vai ver que o próprio Open Lightspeed, ele tem um sistema de cache interno que o Enginex não tem, então o próprio Open Lightspeed consegue performar melhor que o Enginex pelo fato dele já fazer um processo de minificação e otimização de JavaScript, CSS, HTML internamente a nível do servidor, tá bom? eu já vi várias análises que mostraram que o Enginex é melhor que o Open Lightspeed, mas quando eu procurei saber a fundo por que o Enginex conseguiria ser melhor, a explicação é que quando você testa poucos volumes de dados, o Enginex não precisa fazer todo o procedimento, ele consegue entregar de uma maneira melhor, mas aí quando você vai crescendo o volume de dados, quando você instala muitos plugins e por aí vai, o Open Lightspeed performa melhor, ok? Investimentos a longo prazo, Flávio, como fazer para conseguir o das aulas de amanhã? Sou aluna da escola, entra no grupo do WhatsApp, você deve ter recebido, quando você assinou o plano anual, você deve ter recebido lá no pedido um link para você se inscrever no grupo do WhatsApp, se você não achou esse link, não sei se você tem o contato da Fabiana, tá? Você deve ter o contato da Fabiana, talvez, não sei se você entrou em contato com ela, pede ela para te colocar no grupo, tá? Pessoal, aqui, quem for aluno da escola e não estiver no grupo de alunos, só você solicitar para entrar no grupo, tá bom? Porque o link é enviado quando vocês assinam, chega lá no pedido. Outra dúvida, tem como algum curso WHMCS na escola Ninja WP? Não, não temos nenhum curso de WHMCS. O Daniel Pasco colocou aí, Lightspeed chega a ser 60 vezes mais performático que o Enginex. Obrigado, viu, Daniel? A grande questão aqui é que quando você pesquisa na internet, Benchmark, Enginex e Open Lightspeed, tem muitos gráficos que mostram que o Lightspeed, que o Enginex é mais performático, mas aí você tem que analisar quando que essa postagem foi feita, qual é a amostragem, o que a pessoa que está ali por trás está querendo também, talvez até uma empresa de hospedagem que utiliza o próprio Enginex e não trabalha com Lightspeed, aí eles vão ter que manipular os dados, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. A grande questão, assim, como eu, o Daniel ali, que tem uma empresa de hospedagem, nós trabalhamos todo dia com o Open Lightspeed, então, assim, para nós é muito certo de dizer que ele é mais performático. Eu já trabalhei muitos anos com o Enginex e depois que eu migrei para o Open Lightspeed, foi como migrar da água para o vinho, entendeu? Aí você fala assim, ah, Flávio, mas é uma percepção sua, tudo bem, para mim está funcionando, então, para mim está funcionando, vai funcionar para os meus clientes. Eu já migrei ao longo dos últimos seis meses mais de 50 sites, né, para Open Lightspeed, sites com um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões de acessos e sites que pagavam mil reais por mês de hospedagem e hoje está pagando cem reais só pelo fato de migrar para um Enginex com Open Lightspeed, de um Apache para Open Lightspeed, ok? Bom dia, Flávio, estou fazendo seu curso de Marketplace, meu objetivo é seguir a ideia sobre as sacolinhas do Instagram, legal, mas somei, mesmo isso precisa ser simples, não, não precisa, se você for utilizar o split de pagamentos da Juno, você precisa migrar para o simples, se você for usar o split, o que é usar o split, Adriana? No seu modelo de negócio, você vai ganhar uma comissão pela venda dentro do seu Marketplace, entendeu? Agora, se o seu objetivo não foi esse, né, se você for cobrar zero comissão e for cobrar uma mensalidade, né, para você utilizar o split ali, você precisaria ter o simples, porque o KINAI de Marketplace não aceita MEI, tá bom? Não aceita MEI, mas, cara, você vai gostar bastante, e a dica, Adriano, é, cara, dá umas duas, três sacolinhas para os amigos aí, para você testar o processo, eles vão ficar muito felizes, ainda você pede um amigo para divulgar você. Claro, usava o mercado pago, lá era bem simples de entender a quantidade de pedidos pagos e pendentes, agora, na Juno, você também achou complicado a justificação, as cobranças coincidem com a do U, olha, o Dicas Pro, eu vou te confessar, eu acho que o dashboard da Juno poderia ser melhor, poderia, eu também estranhei, tá bom? assim, você chega lá, você fica meio perdido, é uma questão de hábito, tá? Assim, o PagSeguro, por exemplo, você entra no PagSeguro, você vê tudo bonitinho, lá na Juno, você vê o negócio parcelado, você não vê o negócio todo, e aí você tem que sair clicando para filtrar as coisas para ver os negócios certos, é uma questão de hábito, nós estamos nos adaptando aqui, mas vou confessar que assim, que é bem, que é bem chato, viu? qual o plugin indicado para forçar o login do cliente antes de ver o site para a área de treinamento da empresa, como assim forçar o login? Não entendi, você poderia colocar um plugin de área de membros e fechar o site inteiro, é o que eu penso, você pode colocar um plugin de área de membros e fechar o site inteiro, você vai forçar o login dele, o Fernão, eu teria que ver qual o tema que você está usando, se você está usando algum tema de LMS, ok? Então, pessoal, já estava me esquecendo de uma coisa, tá? Rapidinho aqui, deixa eu ver uma coisinha aqui, eu estava me esquecendo de uma coisa, que é o seguinte, estou colocando aqui no chat o nosso link da segunda turma, segundo grupo de mentoria, tá bom? Quem quiser entrar lá, o primeiro grupo já está cheio, só lembrando novamente, se você faz parte do primeiro grupo, não entre no segundo, ok? deixe para quem não participou ainda do primeiro, porque o primeiro já está fechado, algumas pessoas estão entrando ali e o WhatsApp já está até falando, esse grupo está cheio, mas eu não vou tirar os links, porque sempre uma pessoa ou outra sai, então aí consegue, então esse aí é o link do segundo grupo, quem tiver interesse de participar lá, meu cliente está cobrando uma nota no PageSpeed, porém o site está rápido, com plugin de cache, imagens, o que eu falo para eles está 67% no desktop, 42%. É... Enio, Lightspeed VPS da Hertzer, olha Enio, cara, eu vou te dizer que quando o cliente exige uma nota A, assim ó, tem pessoas que tem uma postura, tem pessoas que tem outra postura, tá? A nota é importante? Não, a nota não é importante, a verdade é essa, tá? Talvez, você podia passar o nosso vídeo lá, qual que é a diferença do GTmetrics e do Google PageSpeed para o seu cliente, ele vai ter um choque de realidade, tá? Essa nota de 67% aí, não sei se você assistiu o vídeo, tá, Enio? Acho que se você assistiu o vídeo vai ficar mais claro para você. Essa nota de 67% só significa que você seguiu 67% das métricas ali para ajudar, tá bom? então, o que você poderia fazer? Poderia conversar com o seu cliente e mostrar para ele, olha, aqui no GTmetrics a nota está boa, tá vendo? Aqui a nota está melhor, aqui o performance do site está melhor e dizer para o seu cliente que o que aquela nota do Google, ela não coincide com a realidade, porque o Google não mede tempo de carregamento, o Google mede uma nota, o Google, ele tem uma métrica completamente diferente do GTmetrics, então, se o seu cliente quer uma nota, você está em maus lençóis, né? Aí você pode conversar aí com o Daniel Paz, né? Para ele te ajudar. Eu, sinceramente, eu tenho uma conduta diferente, tá? Só que os meus negócios, quando a pessoa geralmente me procura para, ah, Flávio, eu quero tirar uma nota A, etc., eu vejo com a pessoa, por que você quer tirar uma nota A? Por que tirar uma nota A é importante para você? Quando a pessoa quer tirar uma nota A porque ela quer tirar uma nota A, eu geralmente indico a pessoa para algum outro profissional que trabalha com nota A e por aí vai, tá bom? Mas aqui eu tenho uma conduta diferente. Eu converso com o cliente e falo, por que a nota A é importante para você? Explico para ele a diferença do Google GTmetrics para o PageSpeed. Eu não trabalho com o Google PageSpeed, ok? Por mais que, de vez em quando, a nota no PageSpeed fica boa, eu falo, ah, que bom que ficou legal, mas eu nem estou contando com isso, tá? eu procuro entender qual que é a realidade do cliente, né? Vou te dar um exemplo prático, um exemplo real do que é importante para mim, tá bom? Nós temos um case de sucesso que é um doce, um doce, que é o Jesus e a Bíblia. Concordo com você, viu, Daniel? Nós temos um case de sucesso que é o Jesus e a Bíblia que a nota dele não está boa no Google, mas a nota dele está razoável no GTmetrics. É interessante. Só que a grande questão é onde que ele estava para onde que ele foi. Ele, só para você ter uma ideia, depois que ele migrou, o site dele, que ele fez a migração, tá? ele teve um aumento de 200 dólares em um mês na receita dele. Então, isso é importante para o cliente. Flávio, eu quero saber quanto está entrando a mais de dinheiro no meu bolso. Se você conseguiu essa nota J para mim, que nem existe, e você aumentou 50% do meu faturamento, está ótimo. Mas será que se eu colocar uma nota A vai triplicar, quadriplicar a nota, quadriplicar meu faturamento? A grande questão é essa, só que essa é a minha conduta, tá bom? Essa é a minha conduta. Já peguei clientes que eu conversei antes de marcar uma consultoria que não topou. Olha, Flávio, eu entendo o seu ponto de vista, acho muito legal, mas eu quero tirar uma nota A. E está tudo bem. E está tudo bem. Ok? Então, igual o Daniel está colocando ali, o seu site, a recomendação do Google é que o seu site carregue com menos de 3 segundos. Só que, olha que interessante, você vai lá no Google PageSpeed, o seu site está carregando em 0 ponto, sei lá, seu site está carregando com 2 segundos, um exemplo. Mas quando você vai no Google, o seu site está com nota 11 no mobile. entendeu? Aí você fala, poxa, e aí? Então, você tem que encontrar o melhor dos mundos para você. E outra coisa, alguns temas, alguns plugins, alguns projetos, você não vai conseguir o mesmo nível de otimização. O site vai quebrar, vai ter que melhorar aqui, vai ter que melhorar ali, ajustar aqui, ajustar ali, entendeu? Então, por exemplo, o WP Rocket, o WP Rocket quebra alguns sites, o Lightspeed quebra alguns sites, o Lightspeed plugin, tá bom, gente? Ele quebra, então você tem que encontrar o melhor dos mundos. A grande questão é o seguinte, a regra geral é o site carregar em menos de 3 segundos. Essa é a regra geral, ok? Daniel está colocando ali, nota acima de 80%, porque acima de 80% fica verde, né? Por isso que ele está falando, 79% fica amarelo, 80% fica verde, então 81% fica verde, entendeu? Eu procuro, nos meus negócios, alinhar conversão com esforço. Eu não vou me matar de trabalhar aqui também para eu tirar uma nota que para mim não vai me conduzir a nada. É a minha conduta, gente. É a minha conduta, é como que eu lido. O Daniel, por exemplo, ele trabalha com otimização de performance. É o trabalho dele fazer isso, tá? O meu trabalho, otimizar performance, é um dos meus trabalhos. Só que quando o cliente me procura, eu procuro trabalhar com ele não somente a parte de performance. Eu procuro trabalhar com ele a parte de business, negócio. Eu faço um trabalho com ele para ele entender que aquilo que ele está contratando tem que ir de encontro com a conversão e não somente uma nota. entendeu? Então, aqui a gente faz outras coisas, né? Tem clientes nossos que está com nota B, está com nota 5 no mobile e que o faturamento aumentou e o cara está muito feliz. então, é todo um paralelo, tá? E outra coisa, porque eu falo no vídeo, se você não tem tráfego ainda, se você tem zero tráfego e você está querendo tirar nota A, você pode até tirar nota A, mas eu acho que não deveria ser a sua prioridade. Tá bom? Deixa eu ver aqui, pessoal, algumas perguntas. Vamos ver aqui o que seria uma nota razoável no GTmetrix. Menos de 3 segundos. Exatamente. Tira o Slide Revolution. Exatamente, Daniel. Exatamente. Tem Pixel, tem Hotjar, tem Tag Manager, tem Malti, que tem RD Station, tem o Slide... Tira o Slide Revolution que resolve. É isso mesmo, tira o Slide Revolution. Exatamente. Eu sou muito... Eu compacto muito com a ideia do Daniel, pessoal. Ele tem até um curso de performance também, que é isso, é você balancear. Conversão e performance. Conversão e performance. E se você está com um cliente que quer a nota A, quer a nota A, fala assim, Flávio, você me garante a nota A? Cara, eu não garanto, nem que eu vou vir trabalhar amanhã, quanto mais te garantir nota A. Pelo amor de Deus, para com isso, que bobeira. Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá, pessoal. eu uso o cash de borda da Cloudflare e tudo isso está resolvido. Aí você paga para isso, né, meu jovem? Aí você está pagando, né? Você está pagando, então está tudo certo. Né? A nota da Magali é menos de 30. Na Magalu, a nota da Magalu é menos de 30. Ô, gente, quem tiver o contato da Luísa Trajano, aí, manda um zap para ela e fala com ela que a nota dela está menos de 30. Ela está perdendo faturamento, gente. Vocês já pararam quantos bilhões de reais que a Luísa está perdendo nesse exato momento? Fala com a Luísa aí, ó, gente. Luísa, você deve estar perdendo 500 milhões de reais agora porque sua nota está a 30. Estou participando de uma live aqui e está falando que se a sua nota estiver a 80, seu faturamento vai triplicar. Quem tiver o zap da Luísa Trajano aí, quem tiver o zap do... do... Esqueci o nome agora. Fugiu o nome. Enfim. Da Luísa Trajano já basta. Tá? Beleza. Eu não sabia que tinha essa opção lá no... Eu sei, eu conheço o cache de borda, mas eu não sabia essa opção no plano frio do Cloudflare. Vou até dar uma olhada. Olá, preciso gerar o arquivo XML no e-commerce para o catálogo do Face? Não, já tem plugin para isso, tá bom? Tem um plugin que se chama Facebook e-commerce. Beleza? Isso aí, já, o Luciano da Ravan, boa. Quem tiver o contato do Luciano da Ravan, manda um zap para ele agora oferecendo um serviço de performance e fala com ele, vou te ajudar a ficar bilionário, trilionário, porque o seu site está muito ruim na performance e se você melhorar a performance, vai ficar trilionário. GT Metrics, concebidor no Canadá, via a terra Hong Kong, devemos considerar essa latência, coloca Brasil, coloca Brasil, estou com um projeto de nota 78 no mobile, o cliente não quer sair do All Host, o tráfico todo é pago, vou ter problemas? Cara, você já tem um problema só de estar no All Host. Você já tem um problema só de estar no All Host. vamos lá, Ismael, sacolinha do Instagram, quem é que fala da sacolinha do Instagram? Pessoal, quem ainda não participou do projeto da sacolinha do Instagram, gente, não perca essa oportunidade, tá bom? não perca essa oportunidade. É um projeto muito legal, Ismael, teria que analisar o seu caso, por que você não conseguiu a sacolinha do Instagram? para te dizer, já teve uma pessoa que não conseguiu, mas estava trabalhando com dropshipping, aí dropshipping não passa, tá? Lembrando que os produtos que você trabalha tem que estar no seu país, se você dropshipping até hoje, não conseguir ver ninguém que passa, ok? Pessoal, tem muitas perguntas aqui, deixa eu só pegar as últimas aqui, porque senão a gente vai ter que ter amanhã. Tá? Bom dia, Flávio, iniciante, os temas da Envato Elements são bons? Eu não tenho o Envato Elements, se você está começando agora, sugiro você nem assinar o Envato Elements, tá bom? Iniciante, o LearnPres é muito ruim, existe outro LMS melhor gratuito? Tutor LMS, gratuito. O Tutor LMS é gratuito, viu? Flávio, eu acho que passou batida a minha pergunta, se conseguir responder Lightspeed ou VPS da Hertz? Você vai colocar o VPS da Hertz com o Lightspeed, tá bom? O Lightspeed é o Web Server, a VPS da Hertz você vai usar o Apanel com o Lightspeed, ok? Show de bola, contrata lá nosso curso então. Giovana, bom dia, tem indicação de algum plugin para guia comercial? O My List? Guia comercial My Listing, ok? Flávio sabe me dizer se tem alguma recomendação para limite de usuário no WordPress? Nenhuma, não existe isso, tá? Não existe limite de usuário no WordPress, quem limita o número de usuário é a sua hospedagem, ok? Moacir, o NitroPack é interessante, o NitroPack é um conto de fadas, tá bom? WP Rocket é o melhor plugin na minha opinião de cash pago, ok? Olha, depende do momento de vida que você está passando, tá bom? os dois modelos são ótimos, ah, então você vai ter que ir para o coworking, filho, você vai ter que ir para o coworking, o Ismael, você vai ter que ir para o coworking, não deixa ele trabalhar em casa, aí você vai ter que ir para o coworking, o NitroPack é um conto de fadas, fadas, tá? Giovana, vou te colocar aqui o nosso site, lá tem o nosso WhatsApp, que agora é de cabeça, tá? Só você clicar no WhatsApp lá, O NitroPack é um conto de fadas. Pessoal, sei que tem muitas perguntas aqui rolando, entrem lá no grupo, tá bom? Vou deixar o link aqui mais uma vez, tá? Quem tiver mais dúvidas, a gente vai tratando lá no grupo, tá bom? Porque é um grupo que eu abro, é um grupo fechado, eu abro esse grupo uma, duas vezes por dia e eu respondo as dúvidas lá, tá bom? Tem muitas dúvidas aqui no YouTube, eu não consigo responder tudo, chega um dado momento aqui que se perde, então, entrem no grupo e aí a gente vai conversando lá, ok? Lá na escola a gente não tem nenhum conteúdo sobre a agência, tá bom? Não precisa de ter plugin para ter redatores no blog, o próprio WordPress já tem esse recurso, ok? Ok? Pessoal, queria muito poder ficar aqui com vocês mais uma hora, entra no grupo, o grupo é gratuito, o objetivo do grupo é que eu possa ajudar vocês lá no WhatsApp, tá bom? é uma extensão dessa nossa conversa no YouTube, entra no grupo, eu abro o grupo, vocês mandam a pergunta e eu respondo lá, tá bom? E aí, o grupo fica fechado, tá bom? Só para deixar claro, o grupo fica fechado, beleza? E aí, a gente vai conversando lá e eu vou ajudando vocês, beleza? Então, pessoal, por hora é isso, tá? Sei que eu não respondi algumas perguntas hoje, teve um volume de perguntas muito maior que o normal, tá bom? O link do grupo está aí, mas, lá no grupo a gente vai ter uma extensão, a gente vai ter quarta, quinta, sexta, final de semana, eu não costumo abrir o grupo, tá bom? Segunda e terça, então, até chegar a próxima quarta-feira, vão ter muito tempo aí para vocês mandarem perguntas, tá bom? Quero agradecer muito a todos vocês que, né, interagiram aí, muito obrigado, tá? E a gente vai se falando, pessoal, um forte abraço, tenha um bom dia, um bom trabalho para vocês. Tchau.